Não pensa, vem outro. Vai! Só você, só você, só você me satisfaz Comigo vem juntinho bem quentinho numa paz Só você, só você, só você me satisfaz Comigo vem juntinho bem quentinho numa paz Só você, só você, só você me satisfaz Comigo vem juntinho bem quentinho numa paz Só você, só você, só você me satisfaz Comigo vem juntinho bem quentinho numa paz Acabaste! 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.